Três ladrões de veículos foram presos depois de confrontar com a polícia em uma região de mata. O Matheus Oliveira vai mostrar os detalhes pra gente agora. Foi nesta área de mata, próximo do residencial Porto Dourado, em Goiânia, onde o confronto ocorreu. Uma denúncia aliada ao trabalho de inteligência da polícia militar levou equipes do batalhão de choque até um conjunto de chácaras, ao lado da GO-040, próximo do condomínio das Esmeraldas, residencial Itaipu, entre a capital e Aparecida, ali naquela região. As informações davam conta de que um desses locais estaria sendo utilizado para o desmanche de veículos roubados. Quando os policiais entraram na mata, deram de cara com o crime. Após o confronto, outros dois indivíduos conseguiram fugir para a mata. Com apoio do grupo de rádio-patrulha aérea, o GRAER, equipes do 7º Batalhão localizaram os fugitivos. Esse indivíduo que confrontou com a equipe de choque, não foi possível fazer a identificação dele, então não sabemos se ele tem alguma passagem criminal. Os outros dois que foram presos pela equipe do 7º, o maior de idade, ele tem várias passagens por tráfico de drogas, roubo, posse de arma, posse de drogas e o menor também tem furto e roubo. Um homem de 23 anos foi preso e um menor de 17, apreendido. Com eles, foram encontrados um celular roubado, uma porção de crack, uma balança de precisão, um simulacro de pistola e mais cinco munições calibre .32. A moto, que estava sendo desmanchada, havia sido roubada na segunda-feira. O curioso é que essa moto era de um aplicativo de transportes, onde dois indivíduos abordaram um transeunte, levaram esse transeunte até um local ermo e de lá solicitaram pelo aplicativo desta vítima o transporte de motos. Ao chegar a motocicleta no local, esses indivíduos abordaram a motocicleta, levaram a moto e pertences do transeunte. Então, ali foram dois roubos, o roubo da moto e o roubo do transeunte. Os presos deverão responder pelos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas e posse legal de munições. Provavelmente, aí, ele deve ser enquadrado também como corrupção de menores, porque desses dois, um deles é menor de idade.